Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal, eu sou o Agê. Nesse vídeo eu vou estar ensinando a vocês como instalar o Linux Ubuntu passo a passo aqui no VirtualBox, ok? Eu vou estar ensinando aqui a vocês criar a partição de área de troca, é como uma memória adicional, certo? E também vou estar ensinando a vocês como criar uma partição AXT4 para a instalação do Ubuntu. Bom pessoal, já deixa aí o like de vocês para estar ajudando na divulgação desse vídeo e também no crescimento do canal. Se você for novo por aqui e ainda não for inscrito, se inscreva para que vocês acompanhem todas as atualizações, toda a novidade. Vamos começar aqui pessoal, vamos para a prática. Eu vou executar aqui o VirtualBox. Bom, para quem não tem um VirtualBox instalado aí na máquina, eu vou deixar aqui no decorrer do vídeo, no card ou nas telas finais, para que vocês consigam acompanhar esse vídeo aqui, beleza? Bom, vamos clicar em novo, vamos digitar aqui Ubuntu. Em tipo, vamos deixar em Linux, ok? Versão Ubuntu 64 bits. A ISO que eu estou utilizando é 64 bits. Se você fez o download de 32 bits, então você vai escolher aqui o 32 bits, ok? Beleza? Vamos clicar aqui em próximo. Aqui vamos definir aqui o tamanho da memória. Bom, ele sugere aqui um tamanho recomendável de 1024 MB, que é 1 GB. Eu vou deixar em 2 GB, que é 2048 MB. Ok? Vamos clicar em próximo. Deixe a segunda opção marcada, próximo novamente. Deixe a primeira opção marcada, VDI, dinamicamente alocado. E vamos clicar em próximo. Aqui você vai definir o tamanho da imagem do disco virtual. Se você quiser aumentar esse tamanho, basta você rolar aqui, ó. E deixar aí no tamanho que você deseja, beleza? Ou se você preferir, você pode digitar aqui, ó. 10,12 GB aí, beleza? E vamos clicar em criar. Agora vamos clicar aqui em configurações. Vamos vir até monitor. E vamos aumentar aqui a memória de vídeo, tá? Para 128 MB. Ok? Vamos dar um ok para finalizar aqui. Vamos clicar aqui no botão iniciar. Vai abrir essa janela aqui para a gente selecionar a nossa ISO. Vamos clicar aqui nessa pasta. E vamos localizar a ISO, ok? A minha ISO está aqui na área de trabalho. Então, você localiza a ISO de vocês. Se tiver na parte de download, basta você clicar aqui na parte de download. Documentos, basta clicar em documentos. Enfim, localiza onde você armazenou a ISO. Seleciona e vamos clicar em abrir. Vamos clicar agora em iniciar. Beleza, inicia aqui a instalação do Ubuntu. Vamos escolher aqui o nosso idioma. Vamos rolar até encontrar aqui o português do Brasil. Português do Brasil, ok? Vamos clicar aqui, instalar o Ubuntu. Eu recomendo que vocês deixem essas duas opções aqui marcadas. Porque ele vai baixar as atualizações enquanto o Ubuntu é instalado. Isso poupa tempo depois da instalação. E também temos aqui outra opção, instalar só para o terceiro para gráfico e hardware, Wi-Fi, Flash, MP3 e outras mídias. Eu vou deixar apenas a segunda opção marcada. Se eu deixar a primeira opção marcada, vai demorar um pouco a instalação. Mas vocês deixam as duas opções marcadas. Beleza? Então vamos lá. Vamos clicar em continuar. Senão o vídeo vai ficar muito longo, né pessoal? Então vamos lá. Aparece a seguinte informação aqui. Atualmente não foi detectado nenhum sistema operacional neste computador. Ele pergunta o que você gostaria de fazer. Beleza, apagar o disco e reinstalar o Ubuntu. Ok? Então eu vou ensinar vocês aqui um método avançado. Então para isso vamos clicar aqui em opções avançadas. E vamos clicar em continuar. Vamos criar aqui uma nova tabela de partição. Clicando aqui. Vamos clicar em continuar. Temos um espaço livre aqui de 10.866 MB. Primeiro vamos criar aqui uma partição de área de troca. Vamos clicar aqui no sinal de mais. O recomendável para a área de troca. Você pode estar definindo aí 10%. Beleza? Então eu vou deixar aqui um valor aproximado aqui de 1024 MB. Ok? Que vai dar 1 GB. Tipo para nova partição em primário. Localização para nova partição deixa início deste espaço. E vamos clicar aqui em usar como. Vamos localizar aqui a área de troca. Certo? Feito isso vamos dar um ok. Note que ele criou aqui uma nova partição aqui. Com 1023 MB. Beleza pessoal. Feito isso seleciona aqui o espaço livre novamente. E vamos clicar aqui em mais. Para criar uma nova partição. Aqui em tamanho você deixa o tamanho total. 9.842 MB. Tipo para nova partição deixa em primário. Localização para nova partição. Deixa aqui em início deste espaço. E vamos escolher aqui usar como. O tipo de partição é XT4. Sistema de arquivo, né? XT4. E aqui em ponto de montagem. Vamos selecionar aqui barra. E vamos dar um ok. Vamos aguardar. Beleza? A partição foi criada. XT4. E é nela que a gente vai instalar aqui o Ubuntu, né? Então vamos deixar selecionada essa partição. E vamos clicar aqui agora. Instalar agora. Aparece uma nova mensagem aqui. Ok? Vamos clicar em continuar. Beleza. Vamos clicar agora em avançar. Vou deixar em São Paulo mesmo. Layout do teclado. Vou deixar aqui em português de Brasil. Vocês façam o mesmo aí. E vamos clicar em continuar. Beleza. Estamos aqui agora para definir o nome de usuário. Vou digitar aqui a G. E aqui em senha. Vou escolher aqui uma senha. Vocês façam o mesmo aí. Escolher uma senha de sua preferência. Bom, pessoal. Memorize essa senha porque vocês vão precisar dela posteriormente. Sempre quando vocês forem realizar alguma instalação lá no Ubuntu. Ok? Bom, nós temos aqui três opções aqui. Iniciar a sessão automaticamente. Solucitar minha senha para entrar. Criptografar minha pasta pessoal. Eu vou deixar aqui, ó. Iniciar a sessão automaticamente. Se você deixar aqui, ó. Solicitar minha senha para entrar. Toda vez que você iniciar o Ubuntu. Ele vai solicitar que você digite a senha, né. Do usuário que você deseja logar. Vamos deixar a primeira opção marcada. Iniciar a sessão automaticamente. E vamos clicar em continuar. Beleza, pessoal. Aparece aqui. Bem-vindo ao Ubuntu. Todo esse procedimento aqui é automático. Então, para que o vídeo não fique muito longo, eu vou dar um corte. E assim que finalizar essa etapa, eu volto com vocês. Beleza? Beleza, pessoal. Finalizou aqui a instalação. Instalação concluída. A instalação foi concluída. Você precisa reiniciar o computador para usar a nova instalação. Vamos clicar aqui e reiniciar agora. Beleza, pessoal. Acabou de iniciar aqui o Ubuntu. Instalação aí concluída com sucesso. Bom, pessoal. Note que não está sendo exibido aqui em tela cheia, tá? Porque é necessário realizar algumas configurações aqui. Isso vai ser um assunto para a próxima videoaula. Onde eu vou estar ensinando vocês como instalar os adicionais para convidado no VirtualBox para Linux Ubuntu. Ok? Então, pessoal. Está aí mais uma dica compartilhada com vocês. Não se esqueça de deixar o like de vocês para estar ajudando na divulgação desse vídeo. E se inscreva se você ainda não for inscrito no canal para que vocês acompanhem todas as novidades. Então, por hoje é só. Até o próximo vídeo. E tchau, pessoal.